Salve, salve! Estou aqui no centro de São Paulo. E hoje eu vou dar uma volta enorme aqui. E não poderia falar de outra coisa, né? Sobre essas quedas de energia que estão ocorrendo no centro de São Paulo. Tírculo italiano direto sem energia, o Copan. O bagulho tá louco. Essa que é a realidade. Teatro Municipal. Praça Ramos, Viaduto do Chá, Barão de Tapetininga lá pra frente. Lá embaixo é o Vale do Anhagabaú. Localização aqui, uma das melhores do centro de São Paulo, sem sombra de dúvidas. E o bagulho é louco. O meu propósito neste vídeo era mostrar mais o Teatro Municipal. De uma forma bem panorâmica e completa. E se possível, ainda não foi, mostrar por dentro. Pra até ficar registrado o Viaduto do Chá. E este vídeo foi gravado antes desses eventos da queda de energia, né? Que estão ocorrendo na Avenida Ipiranga, na São João, na Consolação, na Santa Cecília. Eu tava vendo alguns vídeos na internet, locais totalmente escuros. O bagulho ficou louco mesmo. Essa que é a realidade. É inacreditável, né? O que eu penso, às vezes, assim, como o Brasil é amador, né? Ou seja, certamente problemas de queda de energia acontecem em grandes cidades do mundo. Mas são resolvidos. No Brasil, o bagulho demora. Fica o famoso empurra, empurra. Ou seja, a responsabilidade sempre é empurrada de um para o outro. As empresas. O bagulho é muito louco mesmo. E quem sofre, né? A população, os comerciantes, os cidadãos. E como vocês veem, né? Tá muito bem iluminado aqui o viaduto do Chá. Ou o teatro municipal. Queria mostrar ele bem cuidadosamente pra vocês. Olha que região legal, né? Ficou... E tá muito bem iluminada. Os postes, tá... É elegante até esses postes. É legal. É legal. E, infelizmente, outro detalhe que eu observo é que a região central de noite, principalmente, ela é vazia pelo potencial. Eu sempre digo pelo potencial. Porque São Paulo é uma das maiores cidades do mundo, né? É a maior das Américas. A cidade do México, né? E Nova York são as outras megacidades. Tem outras também, como Los Angeles e tal. Mas as megacidades, né? São São Paulo. São Paulo, Cidade do México e Nova York. Buenos Aires também, nossa cidade irmã aqui. Ela é uma grande e megacidade também. Olha o teatro municipal. Olha que legal, né? Eu já... Uma vez eu estava passando de dia, né? E eu tava vendo que tava tendo uma ópera de Schubert. Pra vocês verem, né? Tem... Com certeza, certamente, os grandes artistas clássicos, né? Que é o Johann Sebastian Bach, o Mozart, Beethoven. Certamente, pra quem gosta de arte... Arte... Masp, né? Quem gosta de ópera, música clássica. Com certeza, tem um circuito em São Paulo. Certamente tem. Pra vocês verem que em São Paulo tem autocultura também. Ou seja, tem tudo. E como vocês veem, a iluminação é completamente necessária. Uma boa iluminação. Aliás... Aliás, tem até a questão da segurança, né? Sem uma iluminação forte e boa... Um local que já é muito inseguro, fica muito mais inseguro. Como nós sabemos, a maioria dos problemas, eles acontecem de insegurança, acontecem de noite. E as ruas que circundam aqui é bem legal. E eu retorno ao passado mentalmente, eu vejo que é um local de elite. É um local que foi o local da elite cultural. Não só cultural, como econômica também. Esse senso de história, eu curto muito e acho muito importante. Para que nós até nos conheçamos. O bagulho é louco. Para vocês verem, né? Como é mais legal, pessoal. Mas tem muitos, muitos problemas. Essa que é a realidade. Olha o mapinho lá atrás. Mapinho. As casas da Bahia estavam lá e saíram. Eu acho bem, para quem é de outra cidade, outro estado, vem conhecer São Paulo. Ah, é um ponto necessário até. Se a pessoa vem para o centro, é um ponto até necessário, né? De uma visita turística, certamente. Tem muitas questões, muitos problemas. Tem pessoas que ficam aquadas por causa dos problemas sociais que aqui são muito fortes. Nessa região, principalmente aqui da Praça Ramos. Mas não deixa de ser um dos locais mais legais para se conhecer. Aqui embaixo, nós caímos, para quem não conhece, no Vale do Enhagabaú. É uma região que, infelizmente, não é tratada como o tamanho da sua grandeza, né? Essa região aqui do teatro municipal, do shopping light. Já tem o shopping do lado. Ou seja, é o ponto turístico perfeito. É difícil matar a uso da prefeitura. Olha, o prédio à esquerda, do lado do Matarazzo, é o Hotel Otton. Eu estava vendo que gente muito importante nos anos 50, anos 60, de outros países do mundo, se hospedaram lá. Para vocês verem, este local era o local da elite cultural e econômica de São Paulo. Com certeza, no começo do século passado, com certeza, era um dos locais mais nobres da cidade, certamente. O busão passando, como ficou legal, né? A imagem. Mostra a cidade, a cidade andando, né? A grande cidade em movimento. Eu imagino algumas pessoas, como o nosso tempo pós-moderno, ele trouxe muitos problemas, né? Mas como trouxe coisas bem legais também, né? Exemplo. Tem pessoas que moram nos interiores de São Paulo e do Brasil que elas têm até medo, né? Das grandes cidades. E é totalmente normal e natural, não tem nada de anormal, não. Mas hoje é possível ver pelos vídeos, né? Como a tecnologia, ela é fantástica, né? Olha o viaduto do chá. Esses prédios grandes, eles abrigavam muitas empresas do ramo financeiro, eu estava vendo. E abrigava, não abriga ainda. Eu estava observando, eu vi que muita gente mais antiga, ele gosta do centro, né? Até de trabalhar. Até de trabalhar. Às vezes eu passo, por exemplo, um exemplo, né? Em relação ao canal. Eu passo na Paulista e não tem comparação. As pessoas gostam muito mais do centro mesmo. Olha que visão fantástica aqui que eu filmei para vocês. Vou mostrar do outro lado que é o vale do Anhangabaô. Galera, aquele prédio eu já falei, mas eu sempre vou repetir. É o mirante do vale ali. Dá para ver a pontinha amarela. Está em reforma, né? Que é o viaduto Santa Ifigênia. Tem muitas avenidas importantes, né? Que cortam o centro. 23 de maio, preste esmaia, 9 de julho. 9 de julho, hein? Eu já passei no viaduto 9 de julho, mas eu nunca fui na avenida 9 de julho. Que é uma avenida muito, mas muito clássica mesmo do centro de São Paulo. Prefeitura, Praça do Patriarca, ali, rapazada. No outro vídeo eu falei por cima. É uma das igrejas mais antigas da cidade. Eu tirei uma foto lá. Nossa, que local aconchegante. É bonito. E para quem gosta de história, né? Foi reformada, que bom, né? E mostra a historicidade do local mesmo. Com a direita. Ah, realmente. É um local importantíssimo, importantíssimo, importantíssimo. Que já contou muito história e ainda vai contar no futuro, certamente. Vou mostrar para vocês aqui a Praça do Patriarca e a igreja lá. Quando eu vejo assim, uma coisa interessante. Quando eu vejo Rua Libero Badaral, quando eu vejo as igrejas, elas, bem no centro da cidade, remete, né? A cultura europeia. Antiga. Que as igrejas, elas eram o principal local do centro das cidades. Isso em Paris, isso em Londres. Isso nas grandes cidades europeias, né? Que é onde foi formada, né? A civilização cristã que começou Na Europa, né? Na verdade, São Paulo leva o nome do apóstolo. Paulo, né? A civilização cristã ocidental. Aliás, que muitos falam que está em ruínas, né? Está em ruínas. Vamos ver que... Vamos ver o que o tempo dirá. É um assunto que eu curto muito. Outro vídeo eu vou falar sobre isso. Sobre a civilização ocidental, a formação dela. A origem e o que formou a civilização ocidental. Já destaco o que formou a civilização ocidental. A filosofia grega, o direito romano e a fé cristã. Esses são os fundamentos da civilização ocidental. Mas não é o tema deste vídeo. Nós iremos falar sobre isso, que é um assunto que eu curto muito. Mas exige muito cuidado, muito estudo mesmo. Não é um assunto simples. Rua Líbero Badaró. Aqui. É um pequeno beco aqui. Aqui é um local que tem um potencial também. Né? Tem bares. É... Eu acho muito louco. Parece meio assim... É bucólico. Eu acho muito louco. E assim, quando eu vejo as ruas pichadas de noite... As ruas, né? Eu falo dos estabelecimentos. Tem o... Também não só pichado. Tem a parada do grafite. Tem grafites legais também. Não é... Né? Bolso de... Ó! Pra vocês verem, né? Ó, a região do Teatro Municipal. Ó, dê uma pequena volta pra Praça do Patriarca. Vê do Tuxá. Ó, Bolsa de Valores. Pra quem... De São Paulo tá ligado. Essa... Essa é uma das reações mais incríveis do centro. Porque quando você fala do centro... Quando você... Quem vê as reportagens na TV... Ele vê o quê? Por isso que o Vox mostra pra vocês, hein? Ele vê o quê? Ele vê Praça da Sé. Ele vê... Nem o Teatro Municipal ele vê muito. Ó, vocês veem Bolsa de Valores à esquerda. Aqui é a Bolsa de Valores. Ó, à esquerda. Um prédio muito bonito lá dentro, hein? Rua Álvares. Penteado. Eu já mostrei várias vezes e vou mostrar porque é um lugar fantástico. E eu estou... Eu estou melhorando. Procurando melhorar as configurações cada vez mais. E até um teste, aliás. Até um teste. E... Pra vocês verem. Nunca foi mostrado na... Na grande medida dessa forma aqui. A realidade mesmo. E... E... Infelizmente de noite... Fica bem vazio. Dependendo do dia, né? Dependendo do tempo. Está muito chuvoso nesses últimos dias. Mas... É... Ficam bares abertos. É... Tocando música. Tem locais muito legais, aliás. Ficou um ambiente bem gostoso, assim. Fica aconchegante, né? É... Pra dar um rolê. Fica da hora. Fica da hora. Mas, infelizmente... É... Dependendo do horário, fica... Tem os riscos, né? Eu moro... Eu sou de São Paulo, mas... De noite... Não dá nem pra... É triste isso. Mas você falar assim... Olha que lugar... Pra ir legal. Por isso que eu sempre falo nos meus vídeos... Que eu não recomendo nada. Porque de noite, infelizmente... Ah... Tem muito risco, né? Aí as pessoas que tem que avaliarem por si mesmas. E muitos locais alugando, né? E eu acredito... Né? Como eu estava falando dos locais legal... Legais... É... Pra quem é mais velho... Sempre fala, né? Ela sempre estiu até de noite. Porque... Muitos estabelecimentos... Muitos bares... Muitos locais de entretenimento... Fast food tem... Ah... Torto é direito... Então tem todo tipo de coisa. Mas... Galera... A realidade é que... Coisas... Até falei essa palavra aí... Né? As coisas mudaram muito... Depois do... Da crise aí, né? O bagulho ficou louco. Então mudou muito... Nossa... Como mudou? Na verdade... Eu lembro de alguns parentes meus... Que falavam, né? É... É... A boca do lixo, né? Que é ali... A boca do lixo... É perto ali da... É... Regiões ali da... Da Lusa ali... Do Campos Elíseos... E... Tinha até os filmes, né? Eu já falei em outro vídeo... Mas vou repetir... Que eram feitos ali na... Os filmes... Porno chanchada... Então pra vocês verem... Certas regiões do centro... Depois dos anos... Ó... Começou nos anos... Nos anos 70... Os filmes porno chanchada... Começaram nos anos 60, 70... Então tem vários locais... Da região central que... Entrou em decadência... Depois... Das mudanças econômicas... Esse é um outro ponto... Que dá um assunto extraordinário... Que é a migração do dinheiro... O que... Tem algumas... Pessoas que elas não entendem algumas coisas... A migração do dinheiro... Ela muda muitas coisas... A dinâmica do dinheiro... Por exemplo... O centro financeiro... Passar do centro de São Paulo... Para a região do Paulista... Na região... Depois Faria Lima... Berrine... Juscelino Kubitschek... Chukrizaidan... Tem a questão também que... Das avenidas... Largas... Largas... Tem várias questões... Mas... A questão da migração... Da grana... Do dinheiro... Ela é uma das questões mais decisivas... 15 de novembro aqui... E isso muda o perfil... E o centro... Ele... O perfil mudou... O perfil não é mais econômico... O interesse econômico aqui... Ele é cultural... De entretenimento... E o tempo vai dizer o que vai acontecer... Por quê? Por causa do potencial... Ou seja... Pode haver... Eu acredito... Sinceramente... Eu acredito... Porque eu ando e vejo o potencial... Se empresários... Desses ramos... Entretenimento... Cultura... Até de serviços... Porque serviços é muito amplo... Tem uma diversidade de serviços... Assim... Inominável... Extraordinária... Então... O potencial é enorme... Pelo potencial... Vejo o futuro... Sinceramente... Pelo potencial... E a questão cultural... E a questão... Olha que ruim... É como ficou legal... A iluminação ali do Instituto do Banco do Brasil... Fundação... Ficou muito legal... Aliás... Eu... O elogio... Ficou muito da hora... Então... Resolvendo-se essa questão aí... Da... Da segurança... E outras... O potencial... O potencial... Ele retorna... Com outro... Perfil... Né... Um perfil noturno... Um perfil de entretenimento... Um perfil... De cultura... Mas isso... É... Vamos ver... O tempo vai... Revelar e manifestar... Isso... Porque... O potencial... É enorme... Essa... Outra questão... Né... Tem muitas pessoas que... Elas... Eu penso... Eu penso... É... A questão dessas iluminações de painéis... Essa iluminação mais... É... Chamada... Né... Cyberpunk... Uma iluminação... É... Mas tem um lado negativo... Tem um lado positivo... Mas eu acredito que atrairia muita gente... Acredito... Nessa questão... Painéis... É... Propaganda... Essas... Essas paradas... Quando a pessoa vai... Ver vídeos... Por exemplo... Em... Grandes cidades... Orientais... Nova York... Eu tava vendo... Muitos americanos... Até criticam... Né... Porque eles vivem... Sob... Aquilo... Né... A gente não... A gente que é aqui de São Paulo... Que é aqui... Do Brasil... E até das grandes cidades... É... Da América do Sul... Não tem isso... Mas o que eu vejo... Por exemplo... Nas grandes cidades... Da Ásia... Que atrai muita gente... Muita gente... Mas tem... Né... Tem... O lado negativo... Sim... A chamada... Poluição visual... Esse assunto polêmico... Não era realmente... O assunto que eu... Estava falando... Mas eu falo isso... Não defendendo... Nem atacando... Nenhum dos dois... Mas vejo que isso... Na minha opinião... Vamos ver o que vai acontecer... Né... Eu acho que é o futuro... Eu acho que é o futuro... Sabe por quê? Rua Boa Vista... Porque atrai a juventude... Atrai as novas gerações... E nós vivemos num mundo pós-moderno... Né... Que é um mundo da tecnologia... É um mundo que está tudo conectado... Tudo interligado... Já pensaram... Olha essa rua... Boa Vista... Já fala aqui... Num vídeo de 2024... Se essa rua... Essa rua tem um potencial aqui... Enorme... 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 Assim... Enorme... 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 Porque ela é toda murada... Essa rua aqui me lembra... Me lembra... Wall Street... Que eu já vi em alguns vídeos... Me lembra... Porque é uma rua murada... Né... Wall Street é... Parede... Rua de parede... Né... Numa tradução literal... E essa rua me lembra Wall Street... Aliás... Perto... Né... Da rua João Brícola... Que é a rua do Banespa... Que é... Uma réplica do Empire State... E fizeram aqui... Né... Tem um painel ali... Iluminada... Aqui... Galera... Eu vou falar pra vocês... O futuro... Eu vou ver ainda isso... Eu acredito que o futuro... É... Do centro de São Paulo... Vai mudar muito ainda... Vai mudar por causa do potencial... E dos interesses... É... Econômicos... E outros também... E... Tem o lado positivo... Tem o lado negativo... Deixem as opiniões de vocês... Sobre isso... E voltando a falar... Né... Da... Da queda de energia... Imagina essa região aqui sem energia... Sem luz... Ah... Fica... Totalmente obscuro... É... Inabitável... Fica muito complicado mesmo... A necessidade de energia é... É... É completa, né... De uma iluminação boa ou forte... Nessa parte aqui... Exatamente perto do metrô... Não é tão bem iluminada... Pra vocês verem, né... Tem problemas também... Tá faltando... Uma certa iluminação aqui nessa parte... Quando eu ando aqui no centro... Eu vejo o potencial, né... E... Eu vejo muitas melhoras também, tá... Iluminação... Limpeza... No geral, o passo tá... Tá limpo... Claro... Tem sempre os lixos envolvidos... Mas não tem como controlar tudo, né... Ou outro lugar extremamente clássico, né... Que é a... A igreja... Ou o mosteiro de São Pedro... Que é muito legal, aí... Tem até... Tem até... Faculdade de Filosofia, aí... Que... Os professores são... Eu não sei se são dominicanos... Franciscanos... Mas é muito legal... E os caras são... Ouvir falar... Que os caras são muito bons... Isso é bem legal... Isso é bem legal... São conhecedores profundos... São conhecedores profundos... Da filosofia medieval... Dos grandes... Doutores da igreja... É muito legal isso... Ó... Viaduto Santa Efigina... Em Reforma... Até... Tchau... 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 Tchau...